Vem cá! Vem cá, vem cá! Olha a quantidade de insetos aí pra polinizar. Vem, vem esse cachinho de abelhas! Olha! Olha a quantidade de abelhas! Tem 10 abelhas ali! Esse é o arco-íris, eucalipto arco-íris. Agora eu não me conformei ainda com o endereço dela no açaí. Olha só a quantidade de insetos pra polinizar ela. Olha que pobreza! Que riqueza, hein? E a madeira dessa aqui é uma madeira nobre. É isso, Vaca! Olha que coisa linda! É um eucalipto com mais ou menos um ano, né, Vaca? É, por aí! Olha a quantidade de insetos polinizando, ó! Se alimentando! Não é um eucalipto estranho! Olha! Que isso! Uma planta melífera! Não é, Vaca? Sim! Própria pro programa de abelha. Foi plantado pra ter o programa de abelha. Então aqui, na sede, nós vamos plantar eucalipto todas as áreas vazias. Lá embaixo, tá vendo o eucalipto lá? Ela vazia pra fazer um apiário. Eu vou fazer um apiário ali embaixo, no meio do açaizal. Então, mas aqui, aproveita pra embelezar com eucalipto, com madeira. Que é uma coisa linda. E aí, depois, você tem o aproveitamento da abelha. Aqui dá pra botar mais 60 caixas da abelha aqui. Plantando tudo, os espaços vazios, plantando em eucalipto. Que não vamos ver se o cara traz aí... Essas caixas você fabrica ou você compra? Ela é pronta. Como? A caixa. Nós fabricamos. É uma circular. Não, ele entra na circular. É, só pega a amazenha.